Quando a InfoShop anuncia, vende bastante. Aqui você tem toda a garantia para comprar o seu equipamento. Primeiro porque eles estão há 11 anos no mercado. São integradores Intel. E tem mais, dá uma garantia de um ano no equipamento de vocês. E entregue em quanto tempo? 48 horas no máximo. 48 horas, no máximo mesmo. Pode cobrar você, Francisco. Olha, o pessoal está facilitando o pagamento em 1 mil mais 18 mil. E a gente vai mostrar dois preços, tá? Primeiro, o Pintion 233. 233. 16 MB memória, HD de 1.7, kit multimídia 20 velocidades, fax mode 33,600, monitor colo 14 e Windows original. O Windows original com certificado de autenticidade, tá gente? 1.790 é o preço à vista. Agora 1 mil mais 18 de quanto? 151 reais. 151 reais no Pintion 233. Mudando o processador para 200, qual é a configuração? Com a mesma configuração, preço à vista 1.690 ou 1 mil mais 18 de 142. 1 mil mais 18 de 142 na promoção aqui da InfoShop, tá gente? Eles têm muitos lançamentos de games. Você vai aproveitar, eles estão sempre se atualizando e trazendo novidades, tá? Nos games, nos outros produtos, vocês financiam aí até quantas vezes, Francisco? Praticamente no cartão de crédito ou à vista. Aham, cartão de crédito ou à vista. Duas vezes, esticando o chequinho. Também, também sempre. É só conversar aqui com o pessoal que eles são abertos à sua negociação. E tem mais, assistência técnica própria. Muito importante para você não ter dor de cabeça depois, né? Aproveitei em InfoShop segunda, sexta, das 8h30 às 18h. Sábado, eles ficam das 9h às 17h. Ou passar o endereço de duas lojas de rua. Rua José Neves, 225 Jardim Prudência. E Rua Bernardino de Campos, 233 no Brooklyn. Loja de shopping, horário de shopping é no Shopping Interlagos. Telefone... 541-9595 Aproveite em InfoShop.